Pessoal, kit agora 83. Esse kit só tem catleias espécie, mas mudinhas, ó, desse tamanho aqui, ó. Então, pra você que quer comprar um kit só de mudinhas, que ainda não quer comprar planta adulta, planta grande, né, então aproveita essa chance, essa oportunidade e adquira. Aqui é o kit 83, com 12 unidades, só catleias espécie mudinhas. Eu vou falando só o nome e depois você vai ver aqui na tela, você vai ver aí a foto da montagem com as 12 flores, né, de cada mudinha dessa. Essa daqui é a Metistoglossia rosa Zezé Carminati. A segunda é a Ludmaniana flâmia arroio. A terceira, a Metistoglossia flâmia dark pincelada. A quarta, a Violácea semi-alba estriata com cárnea. A quinta, a Ludmaniana, variedade vinicolor. Sexta, a Percivaliana, variedade alba desejo. Sétima, a Ametistoglossia, variedade áurea. Olha que lindinho o vegetal, pessoal. Oitava planta, Triane, variedade rubra flâmia. Olha só. Leopolde, variedade vinicolor. Interglossa, variedade flâmia. Essa é a Ametistoglossia tipo. Última. E essa aqui é a última, lembrando que são 12 unidades, tá? Triane com color Orion com Mário Arruda. E agora você vai ver aí na tela a montagem que eu falei que nós fizemos, né, com a foto das 12 flores que fazem parte aí desse kit, cada planta, né? A flor de cada uma dessas 12. Pessoal, qual é o valor do kit 83? Você vai pagar 200 reais nas 12 unidades dessas catleias à espécie. Todas ali, exatamente o que eu mostrei que você vai receber. Todas mudinhas, tá? Então é a tua chance aí pra você que quer esse tipo, né, de kit. Chama nesse WhatsApp agora. Agora não perca tempo antes que você chame já tenha esgotado.